A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh! Oh! Ele não tem nada. Ele tem um carro. Ele tem um pouco. Ele está ficando. Ele está ficando. Ele está ficando. Namo aí? Por que? Make-se peça. Ih, assim meu amigo. Sai caso eu apaguei. Isso é assim que você disse que vai fazer isso? Não, você vai fazer isso? Você disse que ele não vai fazer isso? Ele disse que ele não vai fazer isso? Você está falando muito bem. Não, eu não sei. Ele está muito louca. É isso aí? Não, 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 não. A gente vai ter que ir embora. Ele vai ter que ir embora. Ele vai ter que ir embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Onde é que a gente fica muito longe E aí Eu tenho que ir Aqui ele... E aí E aí Inscreva-se. Estão indo para oджo Eles vão embora Eu quero ir embora Estou indo para o agorrever Agora chegamos no céu Não voa nem lá Aqui não está nascido O que é isso? 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 O que é isso?